Se você, de fato, é chamado a encontrar sua real vocação, pode se preparar que é uma luta de gigantes. Você vai ter que enfrentar muito o próprio medo no que diz respeito ao que os outros pensam ou cobram de você. Se não ligar o foda-se para aquilo que os outros pensam de você, você nunca vai conseguir ir se afastando do falso. Nunca vai chegar nisso que seja a sua real vocação. E talvez a real vocação nem tenha a ver com a sua profissão, com o seu sustento, mas sim com a sua mensagem que você tenha que passar. O importante é seguir seu coração, aquilo que te agride e ir pulando fora. Se comprometer o menos possível financeiramente, simplificar a sua vida ao máximo. E pode se preparar que as pessoas vão começar a te rotular de maluco, porque você não tem ambição, que você não leva nada até o fim. Porque o sistema é o sistema de domestificação, de ajustamento. De domestificação. Então as pessoas estão se domestificando. Não importa se elas gostam do que fazem. Se estiver dando dinheiro para elas consumirem aquilo que o sistema faz elas desejarem, está tudo certo. Agora, se você não conseguir perceber as exigências falsas do sistema, as exigências falsas da sociedade, da sua família, dos seus grupos de amigos, você vai ficar correndo atrás da mesma cenoura que não leva a nenhum lugar. Cada vez mais, se você seguir seu coração, sua consciência, menos você vai ver significado nas coisas que estão aí. E quem sabe uma hora você se depara com algo que seja real. O processo é ir percebendo o falso e se afastando do falso. O que eu vejo que é importantíssimo, e tem bastante material desse aí pela internet, é a simplicidade voluntária. Arrumar o menos possível de comprometimento financeiro. Simplificar ao máximo a existência. Perguntar 500 vezes, quando surge algum desejo, se você realmente precisa disso, se isso é essencial para o seu viver. Aí você vai perceber que dá para você trabalhar com alguma coisa aí que te agrida menos por pouquíssimo tempo. A vida fica muito mais barata. Agora, se quiser seguir o que a sociedade condiciona que você tem que seguir, o que a sua família diz, o que seus amigos diz, esquece tudo isso, vira as costas, faz que nem o cypher do Matrix, cara. Esquece isso. E entra de cabeça abraçando o capeta social. O que é uma pessoa santa? Pega a palavra santa, ou a palavra santidade, e tira a letra T dela. Uma pessoa santa é uma pessoa sana, uma pessoa portadora de sanidade mental, ou seja, uma pessoa que não tem dúvida, que sabe qual é a ação correta, que tem a lucidez, que encontrou o seu real sentido de existir. Se você acha que ser santo é problema, seja bem-vindo ao banco dos candidatos, ao sanatório, ao hospital psiquiátrico, à prisão ou ao caixão de morte prematura. Enquanto você não chegar no pleno percebimento de sua exata natureza incondicionada, enquanto você não mantiver um contato consciente com a realidade única do universo, da qual você é parte integrante, esse mal-estar vai estar sempre aí, cara. Porque você vai olhar pra fora e só vai perceber situações muito superficiais que não alimentam essa profunda sede de ser, essa ausência de um lar seguro dentro de si mesmo. Tudo vai se mostrar insatisfatório, inclusive todo o conteúdo do paradigma. E tem que ser assim. É preciso que tudo perca a graça, pra que você possa ser tocado pela graça, capaz de trazer graça para tudo que se apresenta sem graça. Perceba que tudo que a mente tenta fazer é sempre condicionando. Ah, vou fazer isso, agora vou fazer assim, pra não fazer aquilo, pra fazer aquilo. Ela só fica pulando de condicionamento em condicionamento achando que está encontrando alguma vantagem nisso. Mas é tudo mais do mesmo. Eu sinto que a mente precisa entrar num estado de colapso maduramente e passivamente assistido. É bem a cena final lá do filme Revolver em que você se permite ficar sem ação nenhuma e sentir a total debilidade, a total ansiedade, a total inquietude, o pânico, o terror, aquele impulso fora do comum de querer sair de dentro de si mesmo, da prisão da própria mente, do próprio sensorial e do próprio emocional, sem nenhum tipo de ferramenta. Simplesmente permitir o pleno sentir de um maduro colapso do processo dessa estrutura condicionada. Como assim acreditar, cara? Você não está vendo que você está preso na mente? Precisa acreditar que está preso na mente? Dizer que não está preso dentro da mente, pra mim, é um condicionamento. A realidade é que a gente está preso na mente. Não adianta ficar com outra historinha e dizer que não estou preso porque leu em algum lugar que a gente não está preso dentro da mente. O fato é que a gente se vê preso dentro da mente. Se isso é uma ilusão ou não, nós vamos saber depois. Agora o fato é que nós estamos presos dentro da mente. Não conseguimos sair dentro da mente. Não significa uma crença. Contra fatos não é argumentação. Aonde é que você se vê preso? Onde é que você se vê limitado? Não é na sua expressão mental? Não é na ausência de lucidez pra lidar com as situações que se apresentam no seu cotidiano? Então, de fato, a gente está preso dentro de uma mente adquirida que está sobrepondo, segundo esses homens e mulheres revolucionariamente livres, está sobrepondo uma mente que é lúcida, criativa, eterna, incondicionada, integrativa, amorosa, transpessoal. É fato. Nós estamos presos dentro da própria mente que produz um sensorial, um emocional todo conturbado. Isso é fato. Não é crença. Não se trata de crença. A primeira coisa é ter a aceitação de que realmente o pensamento é obsessivo e compulsivo. Não é você que quer assim. O pensamento é obsessivo e compulsivo e ele fica migrando de compulsão pra compulsão, de dependência pra dependência, de apego pra apego, de limitação pra limitação de expressão. Esse é o funcionamento dele. De fato, estamos presos dentro da mente e temos que dar um passo além da mente. Só que a própria mente não vai dar um passo além dela mesma. Como que ela pode, ela mesma, que é limitada, que não sabe o sentido, que não sabe a direção, como que ela pode dar um passo além dela? Então, se não chegar nessa impotência, primeiro na aceitação de que o pensamento é obsessivo e compulsivo, e que nós mesmos, por esforço intelectual, livresco, institucionalizado, não conseguimos sair disso, se não chegar nessa impotência, não tem um estado de relaxamento pra poder assistir esse colapso e aí, quem sabe, através do colapso, esse passo além da mente se apresentar. Agora, a própria mente, por qualquer ação dela, só pode rodar em círculo, dentro de sua própria limitação de expressão. a sua limitação de expressão. Obrigado.